Pequenas histórias de amor, bem pequenas valem mais que mil poemas Pequenas histórias de amor, pequenas histórias de amor Bem pequenas, falem mais que mil poemas Pequenas histórias de amor, pequenas histórias de amor Bem pequenas, falem mais que mil poemas Pequenas... Meu irmão arrumou a namorada e eles compraram juntos um notebook E ficar numa discussão, qual que seria aquela imagem que fica ali na tela de descanso Na tela de fundo E ele queria muito que fosse um tanque de guerra Militar Ele queria que fosse tanque de guerra E ela já queria que fosse um, sabe, umas paisagens bonitas? Uns portos sol, umas montanhas Uns coelhinhos da... Hoje a gente ia escapar mais de mês nessa discussão E aí vai ser isso, vai ser tanque de guerra Enfim, um dia eu cheguei lá e botei reparo Que na ponta do canhão, né, do tanque de guerra Tinha uma aliança E aí mostrei pra ela que ia essa aliança Hoje foi então que ele gritou lá do fundo É, eu tô querendo, papai de mês, falar com ela O que eu tô querendo é casar com ela Hoje é o maneiro dele de amor, assim, casamento Casaram Casaram e estão felizes até hoje, né? Mesmo na guerra Ai, o amor é que vale a pena Nesse dia dos namorados, não se esqueça Uma pequena história de amor Fale mais que mil poema Uma pequena história de amor Pequenas histórias de amor Bem pequenas Fale mais que mil poema Pequenas histórias de amor Hoje é o dó